Música O da neve acontece durante semana ida e o município se não recém ida, provoca a raiz a lei e o destraga a comunidade de Niaúma, Timor-Ombalo tem que lá convida também a Mota Lori. Além de né, Mota Lomea Covalimamos, Lori é uma desconhecido ida. Mota Lomea Covalimamos, Lori é uma desconhecida, sem o documento de valor que comprova a matéria, pode ter que ir para o cidadão ida, o posto ida, o município ida. A autoridade manda a decisão, e para depois ir para o processo punibre, e ir para o cemitério do município Covalimamos. Cidadão desconhecido né, mais ou menos idade hat nulo recém, no cidadão né, a lote e a cemitério Matair Suco de Buscova Lima. Santina de Jesus, Rafael dos Reis, Giamen. Mota Lomea Covalimamos, Lori é uma desconhecida do município do município do município do município do município do município.